Senhor presidente, vereadora, vereadores, quase o que me traz aqui uma preocupação. Nesse domingo eu estava passeando com minhas crianças no Centro Esportivo do Jardim Panorama e aproximou-se um casal de servidor público da irmã Matias. Ambos tinham a insalubridade. Um tinha uma insalubridade de 40%, caiu para 15% ou 25%. E a outra disso. Quero lamentar que eu não sou sindicalizada e eu não sei se nós vamos ter a minha avaliação, porque foi retirada e todos nós entendemos que de forma injusta, ao invés de se discutir caso a caso, passou o facão e agora nós já estamos indo para o terceiro mês que muitos dos servidores públicos, na sua grande maioria, aqueles que caminharam silenciosamente da garagem até a prefeitura, ainda continuam sem insalubridade. Ora, senhores, existem prioridades e prioridades, mas esta prioridade, ela é fundamental. Nós precisamos de uma resposta dos departamentos da prefeitura que tratam desse assunto e também do sindicato a quanto anda essa questão da insalubridade. A quantos anda a questão da insalubridade? Quantos servidores foram retirados? Quantos servidores foram retomados? E em que tempo que vai ser levado a isso? Essa é uma prioridade, senhor secretário, já estou concluindo, que nós devemos, como a Câmara Municipal de Cornélio Procópio, trazer à luz da discussão. Pois verificava o último barancete apresentado no boletim oficial do município e o comprometimento da folha de pagamento, se eu não estiver enganado, é de 46%. E o máximo nível que pode chegar é de 54%. Salário de servidor é investimento no comércio local. Muito obrigado, senhoras e senhores. Protocolo 333-21, Fernando Péps e Odair Matias requer convite para presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais pelo comparecimento na próxima sessão ordinária. Em discussão, em votação, aqueles que forem favorável permaneçam como estão, os contrários se levantem. Eu não aguento mais um dia. Próximo. Próximo requerimento. 334-21, Fernando Péps e Odair Matias requer a convocação do secretário municipal de administração para o comparecimento na próxima sessão ordinária. Vai retirar esse... Não, eu acho que a sugestão do vereador Rafael Ranuch é muito bem-vinda. Pega um grupo de pessoas que está trabalhando com isso e traz aqui para a gente conversar. Então vamos retirar, né? Depois a gente chama... Não, vota e chama esse... Fernando, com isso que você fala é sobre a salubridade? Isso. Ah, tá. Ok. Para indicações. Não, mas não vai votar? Vai votar? Vai votar. A gente poderia colocar... Aqueles que forem favoráveis permaneçam com a missão, os contrários se levantem. Aprovar. Ah, não? Não, não... Não, não é... Vossas Excelências, senhor. Indicações. Foi falado que o secretário está com problema de saúde, gente. Vamos aprovar ele vir aqui? Trazer a comissão aqui, que está avaliando... Fernando, justificativa de voto é que... A gente pode especificar na próxima sessão... O senhor pode colocar novamente aí, gente? Coloca novamente. Coloca novamente. Aqui está aí. Coloca hoje. Bom dia. A CIDADE NO BRASIL